Mais uma nota de peça no morro, caderno em casa, responsa no doze Carro filmado saindo do posto, atiram pro lado de venda no olho Alma atravessa esse tempo chuvoso, que rega meu sonho, me sinto mais novo Me superando a cada sufoco, fazendo esse corre o bagulho é doido Mais uma nota de peça no morro, caderno em casa e responsa no doze Carro filmado saindo do posto, atiram pro lado de venda no olho Alma atravessa esse tempo chuvoso, que rega meu sonho, me sinto mais novo Se superando a cada sufoco Fazendo esse escorre o bagulho é doido Deixa, deixa, deixa molhar Deixa, deixa, deixa fluir Deixa, deixa, tudo vai mudar Deixa, deixa Eu me sinto só, eu me sinto só Ha, ha Mas hoje eu acordei e me sinto bem melhor Preparado pra o meu pior Que até dos meus inimigos Hoje eu tenho dó A mente tá meu, eu mantenho a calma Enquanto a cobrança vai sugando a minha alma Preço proteção pra me livrar dessas bala Da farda, do forno e dos porta-mala É que a arte é meu escape, minha árvore morada Vou usufruir dos frutos após já ter plantada Um mero aprendiz na eterna jornada Foco no subjetivo e resiliência na fala Na rua, na madruga, o chicó estala Fardo dos ancestrais no meu ouvido ainda escala Quero sabedoria pra subir nessa escada Pra não me perder no meio dessas joias e marca, fala Deixa, deixa, deixa molhar Deixa, deixa, deixa fluir Deixa, deixa, tudo vai mudar Deixa, deixa Mais uma nota de peça no morro Caderno em casa, a responsa no 12 Carro filmado saindo do posto Atiram pro lado de venda no olho Alma atravessa esse tempo chuvoso Que rega meu sonho, me sinto mais novo Me superando a cada sufoco Fazendo esse corre, o bagulho é doido Mais uma nota de peça no morro Caderno em casa, a responsa no 12 Carro filmado saindo do posto Atiram pro lado de venda no olho Alma atravessa esse tempo chuvoso Que rega meu sonho, me sinto mais novo Se superando a cada sufoco Fazendo esse corre, o bagulho é doido Fazendo esse corre, o bagulho é doido